Bom, se você é uma aficionada em Call of Duty Mobile, assim como eu, você já deve ter notado um pequeno problema ao jogar esse jogo, né? O fato do seu celular quase derreter, infelizmente a gente tem esse ponto negativo, digamos assim, porque o jogo é muito bom, os gráficos são excelentes, a gente sabe, né? Mas... atrapalha um pouco, viu? Porque o celular chega a um ponto assim de começar a incomodar mesmo de tão quente fica, a bateria vai pro espaço e às vezes começa até a travar de tão quente, né? Então, hoje nós vamos tentar solucionar isso daí. Bom, pra nossa primeira dica, os componentes que você vai precisar são muito simples. Você pega uma tapa ao ar grande, enche-te-a! O segredo é que na hora que começar a esquentar, você vem aqui, pá... Não tá tirando. Ai, não funciona, eu vou morrer. Ô, miséria de... É, aí ó, que beleza. Funciona. E os caras é tão ruim que eu nem morri ainda. É, infelizmente, apesar da ideia ser muito boa, né? O touch não funciona debaixo da água, como vocês viram. Então, tipo, o celular fica... Não faz nada. Bom, ela funcionou, né? O celular se frio, ó, tá muito... Dá pra pôr até no rosto, ó. De boa. Mas... Não dá pra jogar. Ela funciona, mas tem, tipo, alguns pequenos entraves, né? Que a internet não funciona muito bem debaixo da água. O som ficou horrível. E o touch não funciona. Só isso. Pelo menos o problema do aquecimento a gente conseguiu resolver. Realmente o celular fica, ó... Show, filé. A ideia era resfriar o celular, né, gente? Bom, vamos pra próxima dica. A próxima dica desse vídeo é um pouquinho mais complexa, porém... Eu acho que nessa tela ainda vai funcionar. Não vai ser tão eficiente quanto a primeira, né? Mas eu acredito que vai solucionar. Vamos aos itens que você vai precisar pra isso. Primeiro a gente vai precisar de um cooler, um conector, pita do plato passe e uma fonte 12 volts, que a gente vai precisar pra ligar esse cooler aqui. Bom, e agora com os itens em mãos. Você vai precisar também de um ferro de solda, eu tinha esquecido de falar. É muito simples. Pega dois fios aí, mais bonitinho que você vai achar. Solda aqui. Solda no conector e tá lindo. O próximo passo vai ser só fixar no celular. Só não esquece que positivo é de dentro, negativo é de fora. O caso positivo aqui é esse de trás e o negativo da frente aqui, ó. Vamos passar uma fita aqui agora pra esse fio não quebrar enquanto a gente estiver jogando. Já é, tá show. Agora é só fixar no celular. Pra isso a gente vai precisar agora cortar a fita dupla face. Pega essas fitas aqui, acabou de cortar e cola aqui, ó. Se ele não tiver essa aba aqui, pode colar em um lugar plano mesmo, mas isso aqui vai servir só pra gente fixar no celular. Bom, aqui depois de tirar então essas fitas, o próximo passo é muito simples. Pega o celular, posiciona o cooler atrás e só colar. E olha só como ficou o nosso celular. Super resfriado. Muito portátil, né? Prático aí, ó. Levinho, pá. Tchananã. Cabe no bolso de boa, como vocês podem ver, ó. Bem tranquilo. Peraí. Aí, ó lá. Super portátil, ninguém vai perceber. Você pode carregar pros lugares aí, ó. De maneira muito discreta. Peraí que é um pouco difícil tirar do bolso aqui. Aí, ó. Ah, show. Aí, top, ó. Agora é muito simples. É só você carregar com você essa fonte portátil aqui. Vem aqui e conecta. Olha aí. Aí, ó. Nosso sistema ultra portátil de resfriamento do celular funcionando. Muito bonito, né? Vocês podem ver que tem um aspecto, assim, bem tecnológico, né? Bom, é a próxima dica do vídeo, hein? Caso você não poder fazer nem a primeira nem a segunda, né? Ou porque seu celular não gosta muito de água. Ou porque você pode não ter um cooler. E, enfim, todas as coisas pra montar. Então, a dica eu aprendi com uma pessoa muito querida. E, bom, ela disse que funciona, né? Eu nunca testei. Pra fazer isso, você vai precisar de um sofá, um chão muito gelado e um pouco de paciência. Basicamente, o que você tem que fazer é, em todos os intervalos de partida, colocar o seu celular no chão virado pra baixo. Com muito cuidado, é claro, né? Pra não riscar a tela. É isso. Você coloca ele lá, deixa no chão geladinho, gostosinho ali. Ele vai dar uma resfriada. Quando voltar a partida de novo, você pega ele e joga mais uma rodada ali. Essa dica é muito boa, cara. Essa dica é a melhor, não adianta. É top. Bom, então se vocês gostaram dessas três dicas feras aí, não esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu like. E deixa aí nos comentários se vocês tiverem algumas outras dúvidas de coisas sobre como resolver, né? Porque eu posso, de uma maneira muito séria, tentar trazer a solução aqui pra vocês. Fechou? Até o próximo vídeo. Tchau! É uma ideia eficiente, né? Igual, se parar pra pensar, o carro, por exemplo. O que que usa pra esfriar o carro? É uma coisa que esquenta muito o motor. Água. Né? É uma boa ideia. Vamos... Ai!